Ontem à noite um carro invadiu obras da linha verde e bateu nas manilhas. O motorista ficou gravemente ferido. Segundo informações, o acidente foi causado após o automóvel da vítima ter sido fechado por um outro carro. Um monte de pedras mostra que o local passa por obras. Isso acontece na linha verde norte, no bairro Atuba, em Curitiba. E por aqui, durante a madrugada, um acidente de trânsito foi registrado. O motorista de um veículo Corsa, quando ainda estava consciente, disse para testemunhas do acidente que foi fechado por outro veículo. O segundo motorista fugiu do local. Já o Corsa, completamente desgovernado, bateu nas pedras aqui do trecho de obras e foi parar só lá em frente, depois de bater em manilhas. O motorista ainda estava no automóvel na chegada de socorristas. Ele respira cuidados ali, na verdade. A princípio, com amortecimento em membros inferiores, então por isso que a gente acionou o médico, devido a que ele apresentou de lesões aí. O jovem de 25 anos foi levado ao hospital, na ambulância do SAMU, com o apoio de um médico. O estado dele é considerado grave. O jovem de 25 anos foi levado ao hospital.